A polícia continua com as buscas pelo casal suspeito de furtar um celular em Varginha. De acordo com a PM, uma recepcionista de 26 anos contou que colocou um aparelho, um iPhone e a venda nas redes sociais. Uma mulher entrou em contato e marcou um encontro próximo ao local de trabalho dessa recepcionista que fica no centro da cidade de Varginha. Câmeras de segurança registraram o momento desse furto. A suposta compradora chegou ao local na garupa de uma moto e ela ficou de capacete durante toda a ação. Ela e a vendedora do celular conversaram, até que a suspeita pega o aparelho dizendo que vai mostrar para o namorado. Ela sai da calçada, caminha em direção à moto, sobe na garupa e vai embora. A vítima registrou um boletim de ocorrência, mas até agora os envolvidos nesse caso não foram presos.